Os sapos é assim, quando for à noite, que esteja às luzes, a gente dizia às luzes do senhor da serra. Ao longe, que se veem aquelas luzes, a gente pega na criança e vira para a luz e diz assim, ó luzinha lá da Arlém, meu menino tem sapos, meu menino sapinhos tem, leva-os por esse mundo ao Arlém, porque aquilo na água ou qualquer rolhos que fazem, aquilo fica tudo brilhado, é uma desgraça. É verdade, o outro dia já está melhor. É do outro lado.